Salve, salve rapaziada, PH da batalha do tanque, nova geração aquele pique Beatzinho bravo, né Deixa eu começar no beat trap, sou sujeito homem, não sou sujeito moleque Mas mesmo assim não ligo pra beck, fazendo rima meu amigo tá meck, meck Meckzada no freestyle camarada, até porque vou fazendo a rima embrasada Tô junto perante os cria rapaziada, salve gaspara que é cria da quebrada Então, vou começar falando até de palanque, eu não quero saber de rank Até porque sou cria de vários lugares, mas principalmente minha casa, batalha do tanque Sou nova geração, tô junto com a união, representação e também improvisação Fazendo porque eu sou um moleque bom, até porque na pasta vai chegar, eu quero a caixa de bombom Pra quem é cria tá ligado, fazendo o freestyle mano, tá ligado o desenvolvimento Porque mano é muito argumento, pedreiro construção, então só não trouxe o cimento Mas minha rima é muito construtiva, tipo agora meu amigo, fazendo tipo a doença, tipo até a presença Fazendo rap bem ligeiro, eu lutando aqui, eu sei que mano eu vou fazer a diferença Na moral, fazendo improviso eu corto que nem arrugal, até porque eu mando bem, eu não mando mal Foco para os crios, foco pro nacional, quero deixar minha mãe bem, quero deixar o meu pai feliz Então eu quero conquistar a grana e também fome, é tudo que eu sempre quis Mas eu tô no corre, geral até no corre, até porque é matar ou morrer, mas só que PH não morre Fazendo rima eu não tô à toa, na qual eu teio os pau no cu me chamem de rock balbola Fazendo rima ligeira, rima verdadeira, tipo capoeira que eu dou uma rasteira Eu não tô perneta, fazendo até treta, se eu broto no inferno eu troco tiro com o capeta O bagulho é muito sério, vou rimando desse jeito, guardo minha mãe no peito Eu tenho que até fazer direito, tá ligado até, tranquilão Salve pro meu pai, tamo junto negão Esse que é o salve, fazendo rima ligeira, meu mano se liga minha rima não é feia Até porque eu tô aqui em São Gonçalo, mas meu sonho também é brotar lá na aldeia Salve pra geral que tá na união, agora vou ter que encerrar minha improvisação Até porque eu faço cristalinho tipo hot party Um salve pra geral e também um salve pra Gaspario